Cadê eu agora? Tem que achar euzinha, bora aí. Cadê euzinha? Ô, tô euzinha aqui, acho. Bora junto, tropinha. Opa, tem que abrir a tela, senão não vai. Apertar F11, agora foi. Será que já dá pra andar jogar? Tem? Será que tem tropinha aí pra estar jogando? Boa noite, Luiz Fernando. Salve, boa noite. Ô, será que dá pra gente jogar já? Luiz Fernando, boa noite. Paixão, paixão, gatinha, paixão, gatinha. Bora aí, galera, bora aí entrar aí, deixar os likes pra tia Jorge, chegamos. Gente, boa noite. Quem puder ajudar aí a tia, né, deixar os likes. Curtir, compartilhar, seguir, notificar aí. A tia agradece já. Já chega com os dedos aí no like. Bora aí fortalecer a live. Bora seguir a tia também aí, pra tia bater as metas, galera. Ô, é nóis. Meu cabelo tá caindo, gente. Cada puxado sai um fiapinho de cabelo. Mas bora aí. Opa, é nóis. Eu acho que deve dar pra gente jogar. Eu vou puxar aqui. Puxar não, vou colocar aqui o código. Ah, eu tô esquecendo o mais principal, cara. Como é que eu vou jogar? Pera aí. Gente, calma que eu esqueci o maior. A gente tá aqui no bolso, vamos ver. Ah, lembrei, é o fone. Lembro que eu guardei aqui dentro do meu bolso. Tô parecido guardando que eu perco. Ô, bora, já vou voltar ouvindo vocês aí. Pera aí. Quem quiser entrar pelo quadro que tá aí, se vocês conseguirem ler. É, 7382315. Ixi, enrolou tudo, cara. Tá tudo enrolado aqui, ó. Tá um angu de caroço. Já viu o angu de caroço? De mim que fala, angu de caroço. Só tem caroço. Poxa, bora aí. Fechar, não entrou ninguém ainda. O código tá aí, galera, ó. Saiu lá uma coisa, gente. Vou pegar, calma aí. Ai, senhora. Caiu outro papel aqui. Ô, bora aí, eu vou chamar já. 7382315, quem for pelo código. Quem não for, mandou o vezinho. Ô, aí vai, vai esse aí. Você mandou, vai. Quem tiver mandando, vai entrar. Bora aí, ô, James. James, James, James. Bora. O segundo do corpo, nem sentei. Eu já tô com o corpo doendo, cara. Ô, Emily. Acho que é Emily. Ô, bora aí, quem já vai, vai. Quem não vai, vai também. Opa, bora aí. Ô, que dá pra ver esse lance que bate. Imagina, não faz isso não. Não, a vida é tão bonita, menina. Não faz isso não. Bora jogar aí que você vai ver. Você vai sair outra aí. Ô, aqui é live. Melhor live pra se divertir. Bora aí. É a Monique. Quem que falou comigo ali? É a Lance Baca. Será isso? Ô, Cristiano Melo, salve. Monique, salve. Boa noite, Edson. Boa noite. Não, mas nem cheguei, já mataram. Eu? Que que é isso? Bora. A gente já tá na Ninja. Bora jogar. Mas bora jogar, galera. Que aqui é a melhor live. Pra se divertir. Bora aí. E fazer amigos, galera. Cadê a tropa? Bora atrás daqueles lá. Não sei. Tem um lá correndo. Eixi. Nós vamos juntos. Ô, essa arma falha, meu. Bem na hora que eu ia descer. O cara falha. A minha arminha é ferrada, viu? Só falha. Ô, Camille. Ô, Camille. Será isso? Boa noite. Ô, desculpa aí. Mas não faz isso, não. É que na hora que eu vou falando aqui, eu não olho direito. Mas desculpa aí. Mas bora aí. Opa. Anne Ferreira. Salve, Anne Ferreira. Salve. Boa noite, Eduardo. Salve. Gente, essa live aqui é pra gente se divertir. Bora aí. Vamos ver que a hora passa aí. A minha coisa. Não pega arma. Ô, bora beber, galera. Bora beber água. Ô, não peguei o resto do kit. O kit salva. Ô, tô lerdinha hoje. Já que eu vou ficando melhor. Já que eu vou ficando melhor. É que eu tô meio lerdão hoje também. Tô meio... Me lerdona. Os caras do outro lado só estão de cérebro. Eles estão com hack, pô. Os caras estão descendo aí pra todo mundo. Olha lá. Você nem chega lá. O cara já desceu aí pra você, cara. É doido. Diz lá. Tá louco. Já levou a segunda. Já era. Ô, bora aí, Eduardo. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Já deixa os likes. Curte e compartilha. Ô, Edson. Não tá mais notificando? Nossa, eu acho que ele não tá fazendo mais nada, viu? Acho que ele não tá fazendo mais nada, viu, Edson? Nem a estrelinha que era a exclamação 75 foi um cara já que eu não... Ninguém consegue entrar lá pra ganhar. Já faz tempo. Eu acho, sei lá. Deve tá ruim. Deve tá bravo. Deixa, tem que caçar outra. É porque a gente pede pra notificar, né? Gente, curte, compartilha, notifica aí. Ô, tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Não tem, vai ter. Peraí, vamos entrar aí. Cara, o cara tá onde? Gente, eu olho, olho, não vejo se eu tô ficando mais tonta do que eu tô... Vamos de frente, vamos de frente, vamos de frente. O cara quer acertar a bomba dentro de mim aqui. Vai acertar nada. O cara quer acertar a bomba dentro de mim aqui. Será isso? Então, a turminha às vezes some aí, acho que é por causa disso. É por causa disso que some, porque a turminha entra quando nos notifia. Agora, se não dá a notifia, daí tá lascado. É legal, né? Quando dá a notifia, entra mais gente, eu acho. Mas não sei não. O Facebook tá meio estranho. Deve tá meio bugado. Ixi, tem um já caindo morto aí, cadê? Pior que eu não enxergo os caras. Eu só enxergo depois... Olha lá, o cara, eu só vou enxergar porque ele tá me matando. Eu já morri. Eu já virei mala. Peraí que serve esse coração quebrado aqui, galera. Olha lá, tiro na cabeça. Ainda morre com o tirinho na cabeça. Prata 1, hein? Já tô caindo, hein? Tava prata 3, 4, sei lá, cheguei no ouro. Agora tô marcada, porque eu percutei o jogo. Eu percutei o jogo. Bora aí, tropinha. Claudenir, salve. Boa noite, Claudenir. Nayane, salve. Boa noite, Luiz. Pode entrar na próxima. É só colocar a exclamação ID que entra aí. Manda aí. Zé Augusto, salve. Edson, salve. O coração partido é pra morrer mais rápido? Pra terminar não levar... levar aí o trem? É, porque daí se você voltar a atirar, já tá morto, né? Acho que é isso. É que eu sempre atiro, acerto ali, não sei nem pra que que é. Mas se é pra morrer logo, vamos morrer logo. Se os caras não chegam nem a carregar o corpíteo, né? Ai, Jesus. Ó, tá abrindo a boca. Vixe Maria. Bora aí, quem for jogar já fica ligado. Ô, cara, já tá passando ID. Obrigada, Edson. Ô, só fortalece. Gente, bora deixar os likes. Eu não tô vendo o like subir, galera. É movido a like. Galera, 77-07-615. Bora aí quem vai pelo código. Tem uns que não vai pelo código. Ô, não tirei o cara ali. Calma aí, gente. O cara tá ali, eu tirei. Não tirei o cara, peraí. Agora vai de novo. Vamos lá, eu não tirei o amigo, acho. Não lembro ter tirado. Bora aí, 77-38-115. Se ele tava, ele volta de novo. Se ele tava, ele volta de novo. Ô, Cauê. Silva, salve. Eduardo Barros, salve. Não é sono, acho que é... Não é sono. Não acho que não é sono. Ixi, bora aí. Acho que depois tem que limpar a lista. Entrou mais um? Então vai. Eduardo Barros, já tá com sono. Não tô ainda, não. Mas bora deixar os likes pra tia, galera. Ô, fortalece aí. Hoje, sábado. Sábado, sábado, sábado. Só tá procurando a lista aí. A sala. Ai, tem água aqui. Tomada. O que vocês fizeram de bom hoje? Ai, que dei minha arma, cara. Já era, perdi a arma. Já morri na praia. Peguei essa arminha ruim. Essa arminha não atira em nada. Será que a arma que é essa? Vai pra lá, Antônio. Vai pra lá. Vai pra lá. Ô, gato. Porque já fiz aquele céu e não volta mais. Já tem vergonha. Pode bater mais não. Moscou? Vai. Moscou, fica aí, gato. Preciso de equipamento. Pode achar. Olha lá. Olha lá. A arma faltando bala. Olha lá. A arma faltando bala. Você viu? E o cara tá vazio. Levaram? Aí sim. Aí nós vamos levar essa, hein? Ô, bora aí, Ricardo. Salve. Vamos jantar picanha? Que isso? Quem sou eu? Quem sou eu pra comer uma picanha? Oxa, tá brabo, hein? Tá caro? Tá caro a picanha, cara? Nem o boi ralado tá dando pra comprar. Nem o boi ralado tá dando pra comprar. Nem o boi ralado, cara. Nem o boi ralado tá dando pra comer. Tá dando pra comer muito magro é ovo. Se comprar uma bandeira de ovo, ele já era. Preciso de equipamento. First blood. Still on cooldown. Olha o cara lá atrás, cara. O cara ficou lá atrás e o outro aqui na frente. Aí eu fui... Mosquei. Aí eu mosquei. Aí, Anjinho, morreu. Anjinho, calma do menino. Ih, só faltou quatro. São Riche também já era. Faltou pra vala. Eu disse isso. Ele é Nisse. Salve. É que nem café da tarde toma. Aqui a gente não toma café da tarde? Ô, Michael. Salve. Ricardo, salve. Edian, salve. Felipe Coelho, salve. Edson. A gente vira lagarto. Vira. Mas é que desce ovo, você pode fazer cozido, parofa. Pode fazer um monte de coisa. Eu perdi a arminha de novo. Não. A gente come é... Comprar... É peito de frango. É... Como é o nome? Aí morri, cara. É peito de frango, é carne de porco. Mas eu já tô enjoada também. A gente enjoa. Eu tô comendo mais verdura agora. Eu faço a salada de cenoura com tomate, alface. Eu tô comendo menos coisa. Tô evitando. Eu fazia muita... Muita guluzema, sabe? Eu já fazia... Como é que fala? Eu fazia o... Como é que se diz? É coxinha, empadinha, é... É risoles. Tem aquele outro, a esfirra, a esfirra aberta. Fazia umas coisas gostosas, mas eu fui ver que eu tava engordando. Daí eu parei. Mas fiz também aquele outro. Meu nome é hamburguinho. Fazia um monte de coisa. Daí você come. Daí você começa a fazer sempre a macarronada. Macarrão, alho, óleo. É tudo que engorda. Eu oi bem. Falei, eu vou parar de comer, meu. A gente fica velha, a gente tem que parar de comer. Daí a gente estufa, vai não sei aonde, vai não sei aonde. Eu não tenho diabetes, mas já tirei até o açúcar. Porque daí eu fazia dois bolos. Bolo de cenoura, bolo de banana, bolo de... Fubá com aquele trem, como é o nome? Goiabada dentro. É tudo que você come, engorda. Daí eu parei. Falei, o quê? Eu parei de comer açúcar. Meu café da manhã é... É leite com café amargo. Às vezes eu tento comer alguma coisa, mas nem só como. Mas eu como até sem pão. Cadê o cara? Olha o cara que me atirando aqui. Eu não vi o cara, porque você que era da turma nossa, cara. O cara veio aqui só pra matar. Eu morri, eu não vi que era nós. Ah, louco! Bora aí, Diane. Salve! Paulo César, salve! Ednei, salve! Carlos, salve! Jefferson, salve! Manda um salve pro meu filho Wallace. Salve, Wallace! Ovo com brocos. É gostoso também, o Edson. Paulinha, daminho, salve! Ô, bora aí, o... Laske... Bac, acho que é isso. Salve! Preciso de equipamento. Então, tá vendo? Esse negócio meu bem. O pastel do meu coração, eu tô tirando gordura. Tô tentando tirar gordura também da minha vida. Tô começando a tirar tudo da minha vida. Tampou que eu tô só o... Porra da barraca. Onde tava o cara? Cara do céu, entra ali, olha lá. Entra ali, o cara só desceu a ripa. Nem viu o cara. Ah, o cara tava atrás da moita. Nossa, nós morremos. Ô, aí sim, Paulinha. Muito obrigada aí. Já deixa os likes também. Opa, é nóis. Charles Guedes. Manda um salve pro meu filho, Charles Júnior. Salve, Charles Júnior. Ô, aí sim. Obrigada aí, a família. Charles Guedes Costa. Salve. Muito obrigada pelo carinho aí. Ô, bora junto. Gente, quem puder deixar os likes aí. A gente agradece. Eu agradeço de coração. Ô, é nóis. Bora aí. É, de qualquer jeito, a gente vai morrer, né? No final da história, quem é gordinho vai virar uma caveira, né? Ficar magro. Queira não, a gente emagrece, vira só osso. Mas é bom a gente evitar pra gente poder durar mais, né? Porque, assim, se a gente come demais, a gente pode infartar também, né? Apesar que pra morrer tá fácil, né? Não precisa muita coisa, não. Se você come e morre, você não come e morre. Se você fica dentro de casa, você morre, você sai na rua e morre. Qualquer jeito, chegou a hora, vai, né? Infelizmente, vai. Mas o bom é a gente poder comer de tudo um pouquinho, né? Brando, salve. Leonardo, salve. Andressa, salve. Manda um salve pra Santiago, Rio Grande do Sul. Salve, Andressa. Ricardo Roberto, manda um beijo pra minha filha. Raica Alice, ô, Raica Alice, salve. João Pedro, mais que você... Eu uso o Brustac 5. O Nilson, salve, Joice. Salve. Wanderson, salve. Manda um salve pra minha filha Dirlene. Salve, Dirlene. Ricardo. Pra morrer tá fácil. Tá fácil, pra morrer tá fácil. Deixa eu virar pra cá, que daqui a pouco você fica aí. Ô, bora aí, vamos ver que é onde eu parei. É, pra morrer basta ver, verdade. Vou chamar aqui, ó. Nossa, tem bastante. Acho que vou ter que limpar a lista. Tá cheio. Máximo de amizade. Pera aí, gente. Vou tá limpando a lista aqui, calma aí. Vou ter que puxar mais pra cá, o computador. Você fica entrando bem aqui em cima. Daí, parece você, ó. Aí é ruim, né? Ô, obrigada aí, galera. Onde eu parei? Valdete, salve. Valdeir, salve. Ô, Claudinei Santos, salve. Eu só peguei dois pedaços. Acabou. Foi por isso que eu parei. Então, fica quieto você. Tô falando, você é chato. Aí, ó quem come tudo aí, ó. Você. Por isso que tá esse tamanho aí. Tá redondo, tá redondo. Bora aí, tropinho. Bora deixar os likes. Já vou tá chamando aí, galera. Só vou limpar a lista aqui. A lista tá cheia. Daí, tem gente querendo entrar aí. Só um minutinho, já vou chamar. Ô, pronto. Bora ver. Bora agora aí. Eu já vi tudo. Ô, bora aí. Valdeir, salve. Paulinha, que bom. Opa, Ayrton, salve. Ah, eu parei aqui. Vou só limpar a lista. Que ela é só um minuto. Dá só um minutinho, pera aí. Só um minutinho pra mim poder conseguir chamar aqui. Senão não vai. Senão não vai dar pra ir. Ô, é nóis. Calma aí. Nossa. Ó, vou tirar uns seis, sete. Ela tem umas dez pessoas que depois começa a entrar mais gente. Ainda não é legal, né? Mas bora junto. Aí sim, ó. Do jeito que vocês estão indo aí, ó. Legal, hein? Vou puxar aqui a lista pra mim saber onde eu parei de ler. Depois eu vou estar lendo. Tá? Pra depois não passar que eu não lia alguém. Aí daí falar que a tia não me leu. Não leu o meu comentário. Ai, eu puxei um lá sem querer. Vai, eu vou tirar depois. Porque não pode entrar lá antes de eu fazer a sala. Eu não fiz a sala. Eu gosto de fazer a sala. E se tiver, eu vou tirar. Bora aí. Eu não sei quanto que eu tirei, mas eu acho que eu tirei aqui. Acho que já dá pra entrar aí. Dá pra chamar quem eu tirei aqui. Bora aí. Tem quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Entraram cinco. Vamos ver se a lista tá cheia. Já não, agora não tá mais. Ó, já entraram tudo. Mas eu não pus código lá, galera. Acho que eu não tirei ninguém. Vou tirar ali. Tem que pôr o código. Ah, mas eu nunca coloquei ainda lá, gente. Agora eu vou chamar. Porque daí eu vou fazer o código. Eu não fiz o código. Turminha entrou. Eu não sei. Eu não puxei. Se eu puxei, foi aquela hora que eu tava puxando. E a turminha entrou. Eu não vi. Ô, Carlos Eduardo. Salve. Acho que subiu. Não deu pra ver onde eu parei. Ô, Valdeira. Mas no final eu jogo. Mas no final eu jogo a BR. Claudinei, salve. Carlos Eduardo, salve. Boa noite, Rodrigo. Salve. Valdeir, salve. Eu tô indo aqui, galera. Parece um... Paulinho, salve. Aí, eu tô salvo. Ai, falta um... Que seja esse, sei lá. Entrar tá dentro. Bora aí. Entrar tá dentro. Bora aí. Eu fico aqui. Rafael, salve. Ô, bora aí, Rafael. Muito obrigada, hein. Seja bem-vindo, Rafael. É o Rafael. É o cara. Ô, é o cara. Bora aí. Bora todo mundo, galera. Quem quiser jogar aí, bora entrar aí. Joga. Bora deixar os likes. Tá chovendo aqui. Tá um frio. São Luís do Maranhão. Aqui também caiu um... Também um pouco de água, sim. Choveu legal. Choveu legal aqui a chuva, hein. Bora aí. Ah, tem dois, cara. Aí lascou, hein. Aí ferrou, hein. Ixi, aí eu morri largado. Ferrou. Aqui choveu bastante, ô, Ricardo. Salve o Maranhão. Bora aí, galera. Bora aí. Ailton, salve. Elton, Ailton. Foi assim. Pô, tô morrendo já, mas eu nem saí ainda. Ah, não é eu, não. Era do outro lado lá. O meu ID é só colocar a exclamação ID, galera. Ou então entrar na frente da live aí, tá o meu ID. Na frente da live também. Aí tá o ID da tia. Bora aí. Gente, quem tá gostando, deixa os likes aí. Fortalece aí pra tia. Ô, é nóis. Bora todo mundo. Ô, quem tá gostando, fica aí, galera. Vão até mais tarde jogando. Aí fica que nem joga aí. Uma hora entra. Onde não mora ninguém, cara. Ó, o cara já desceu na ri pra onde? Nas costas. O amiguinho já morreu, cara. Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora. Vai rapidinho, rapidinho. Vai rapidinho, rapidinho. Vai dormir a bota lá, aí, ó. Matou eu agora. Agora que eu matou nós dois, né, eu. O cara veio desse olho com nós dois. Veio dois juntos lá. Já era, não é? Glamerson. Esse nome é diferente, hein? Ô, salve aí, Rodrigo. Salve aí, galera. Ô, bora aí, tropinha. Ô, aí sim. Gente, eu tô caçando aqui, peraí. Tem que caçar arma boa. Essa aqui é boa. Tem que caçar arma boa. Tá ferrada. Já que eu saio aqui, eu perco tudo. Agora que eu vou pegar os kits aqui, já era. Olha lá, olha lá. Dá ruim. Dá ruim, cara. Bora lá, vamos lá, amigo. Vamos lá caçar, vamos lá. Onde esse é o famoso? Nossa. O cara tá tudo pro lado direito aqui, ó. O miguinho já morreu lá pra frente. Já era, já virou. Olha lá, vem um nas minhas costas, cara. Olha lá, olha. Gente, eu tô olhando os dois ali. Um vem nas minhas costas. Tá doido. Tá doido. Salve, José Silva. Salve, Paulinha. Fábio. Bora aí, tropinho. Quem tá gostando, deixa o like aí, gente. Quem é novo aí, seja bem-vindo. Porque é uma live família, uma live que... Ai, porque eu tô comprando duas armas. Duas arminhas pra quê, cara? Bora aqui, essa live é de fazer amizade, gente. Ser amigos. Bora aí. Oxe, cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Os caras tão lá em cima e eu aqui só morrendo. Vixe, bora, bora, tia. Bora, bora. Entra na casa. Não se sabe onde vai. Entra na casa. Ah, tem um descendo o mato lá embaixo. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Não sei onde. Eu vi um aqui embaixo. Tá pra cima. Caramba. Estou cercada. Tô amarrada. Toma amarrada. Nas costas. Aí, ai. Ah, morri, rai. Morri. Pede pra alguém pro portal. Não tem. Então, feliz, é que ele é sozinho. Ele foi sozinho, ele vai sozinho. Isso é a minha água. Essa água é minha. É quente. Eu bebo toda hora, sabe? Ó, tô tentando virar aqui. Você empurra aí o corpo, ó. Fica assim que nem um aranho estufado aí. Mas vai ser os parecês. Vai ser o. Tá visando. Não quer aparecer. Não fica esticando o corpo aí. Ô, bora aí, ô. Tropinha. Ah. Alex, acenderam a noite. Salve aí galera, bora aí Opa, deixa eu acertar aqui Eu não sei onde eu tô Tem que tirar a turma de lá que já foi Eles não esperam nem a gente tirar Bora, bora junto, bora junto Não sei o que horas tem, mas já que Nossa, é 10h20 Hora boa, gente Nossa senhora, calma aí, calma Calma nessa hora Chama o amigo lá primeiro Deve ter uns dois, olha lá Tem dois lá pra entrar, bora jogar Gente, deixa eu só pôr uma água gelada aqui Que a água daqui tá quente, só um minuto Senão eu não consigo pôr, peraí Pior que não tem nem força pra abrir o pote Deixa eu só pôr uma água gelada aqui Se eu não pôr uma água aqui, vai me dar de ar Só um minuto, tá aqui do lado Vou pegar uma água gelada Ela tá quente, a água que eu fiz ali Eu peguei no filtro, daí tá quente Deixa eu só pôr mais água que tá Refrescar, eu tomei água e não refresca Enchei o milho até aqui Porque até a hora que eu terminar Eu tenho que tomar esses milho de água Pra hidratar a pele Já tô indo, só vai Já tô chegando Bora aí, vamos nós Já vou tá chamando aí, trapinho Bora aí, né, nós? Calma aí Bora que vai, vai que vai, vai que vai Gente, quem já jogou, dá espaço pra outra pessoa jogar, galera Não leva mal, porque senão toda hora a minha pessoa vai entrar Mas eu até pabou, cara, é tão gostoso que tá Vou soltar o código aqui, tem mais um entrando lá, peraí Já tá aqui, mas vamos puxar Esse menino que eu adicionei agora, ele entrou umas 4, 5 vezes Ele entra toda hora, ele só troca a skin Galera, aqui é o código, é 8692215 8692215 8692215 8692215 8692215 Bora aí, olha lá, esse já entrou Já tá aquela coisa ali, já entrou Ele é ninja, eu tava de Backpack 44 lá 4.404 Ele é ligeiro, eu vou ficar ligeiro pensando, ele joga todos, vocês não jogam Ô, bora aí Ô, Diego Ferreira, salve Vitória, salve Tamara, salve Ô, bora todo mundo, José Silva Bora todo mundo aí, galera, bora nós aí Beto Ferreira, salve É Robério Eu falei Robério, né, onde eu achei, Robério Acho que eu li errado, é que na hora que eu olho aqui eu leio tudo errado, gente Sem maldade A luz bate aqui, eu tô aqui ligada aqui no teclado Baixa os olhos, levanta, fico até meio tontona Aí bora junto Vocês caras pula bem, olha lá, se eu pular desse jeito eu tô chique, hein Vou atrás dele, que morreu, morreu junto O amiguinho já morreu, olha lá Vai pro canto, amiguinho Vai pro canto, vai pro canto, vai pro canto Vai pro canto Vai, 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 corre, corre Ó, o cara me matou, ele matou ele junto Aí se ferrou, cara Aí morreu nós dois Não deu pra salvar, amiguinho Valeu, mas não deu certo Os caras tão ninja É o Puglão, Puglão, Puglão Sei lá, o cara que tá de sua barreira Jonathan, salve Bora aí, tropinha, bora aí Salve, salve Ô, Gleimerson A Vitória, ô, salve Gente, eu tô deixando de coisar aqui Coisar não, de pegar armas Peguei essa arma ruim, eu morro Agora eu vou morrer e largar Já tô morrendo aí, ó Nossa, eu vou morrer e largar O cara vai dar só papum, já era Deu um tiro, já dorme Vai onde que tá o cara Vou atrás dele Olha que perdido Vou atrás dele, tá aqui Vou caçar ele Isso, a porta não passa, Raio Essas porteiras não saem daqui nem nas casas Que deu cara Ó O cara pula Ah, já era Eixa, cadê o cara? Essa hora vai Gente, dá só um minutinho que vem ver Que o meu coisa parece que tá subindo Parado, sei lá o que é meu nome O cara saiu daí? O que vocês tão falando aí? Não sei o nome do cara Vocês colocaram alguma coisa Eles tão daí, pelo menos? Deixa eu só um minutinho Já vou, gente Espera aí, deixa eu pegar a arma aqui Pra eu não perder aqui A arma, pelo menos Eu vou ver quem que tá falando aí Daí eu vou tentar atirar Amiguinho, você vai morrer bem no começo Aí, amiguinho Amiguinho, eu vou morrer junto Mas vamos aí Vamos dar sorte de você correr logo Já sai largado Sai largado Porque senão, oxa Ai, tem um descendo Aqui pra mim Ah, morri, cara Aí eu vou morrer Porque eu não vou nem esperar Os caras pegam de jeito Cadê o cara? Saiu já daí? O menino? Não dá pra achar o nome dele aqui, né? Já era Acho que ele já saiu Não sei quem é o nome Mas acho que já deve ter saído Será que o cara saiu daqui? Já tirei? Tardinho, menino que tava falando Beste ele saiu daí Tem gente que ia falar pra falar E não tinha só Arnaldo Ô, Igor, seu pai tá no banho E o Ilha tá dormindo Você vai ter que abrir sozinho Que eu não posso Que eu tô na live Tá bom? Que o pai entrou no banho agora Tá? Falou Tchau Ai, tô morrendo Tô morta Mortinha Ô, bora lá, bora lá Não, mas cadê o cara? Onde que ele me atirou, meu? O cara me atirou Vou morrer Que legal Gente Pia Chapio Ô, Sandiel Salve Alexandre Salve Boa noite Salve Guilherme dos Santos Salve Tiago Moreno Salve Yasmin Salve Gente, se passou algum nome Everton Silva É o Pietro Salve Christian Salve Gabriel Freitas Salve Eu tô voltando aqui Adriana Gabriel Adriana Gabriel Acho que isso Se eu ler errado Gente, não liga Aqui é tudo É nóis É nóis É nóis É nóis Ô, bora aí Gente, bora aí jogar Então, hein Agora é 10 horas e 25 minutos Seria isso? Não sei Mas bora aí que nós vamos ter umas horas Eu vou tomar água Que eu precisava de lá pra tomar Ô, Ricardo Oi Salve Acho que é Adriana Gabriel, né Mas bora aí Vamos aí Quem gostou Joga aí Deixa os likes Curte, compartilha Segue a ti Maria dos Remédios Salve Tiago Salve Gente, obrigada Até onde eu tô chegando É só colocar aí Sandiel É só colocar aí Exclamação ID Ou então olhar Olhar na frente da live Aí tá o Tá com o meu nome? O ID da tia Galera 8999215 Vai, João Entra, João Entra Entra, João 8999215 Quem vai Bora aí São 22h30 É isso mesmo Vinícius Salve Bora jogar João Miguel Oi Salve Galera Deixa os likes Eu preciso de likes Galera Cadê a minha seta Bora decolar Bora juntas Galera É like Tem que deixar bastante like Até umas horas Não é jovem Se tiver bastante gente Na live Eu jogo até mais tarde Tem que ter bastante Senão a tia não vai ficar Até mais tarde Jogando não Eu vou até Se tiver bastante gente Vou até uma hora Tem que ter bastante gente Pra estar jogando Ô João Miguel Salve Yasmin Boa noite Salve Vinícius Vixe Maria Onde que tem Dima desse jeito Não tem nem 10 Acho ali Que tem ali Eu ganhei ainda Bora aí Ô aí sim Obrigada aí Ô João Miguel Salve Obrigada É isso aí galera Entra aí e joga também É que é difícil Tem uns que entram Que é jogar toda hora Daí não dá Acho que todo mundo pode jogar Tem bastante gente jogando Todo mundo joga Sai um Entra outro Esse vai Vai revezando Da pouco volta de novo Não sei onde eu tô perdida Onde os caras entraram Vai por detrás O cara está chegando O negócio é enxergar o cara Lá embaixo Tem que ir atrás da pilastra O cara está lá fora O cara está lá fora O cara está lá fora E o gás está chegando Eu não enxergo O meu aval do cara O cara me enxerga Me dá Põe a bomba Na minha cabeça E eu lá ferrando É um amiguinho É um amigo Eu matando um amigo Mas não ia adiantar Os caras estão todos ali atrás Da moita Lá Está tudo ali Estão os quatro ali atrás Não ia Não ia dar não Ô Vinícius Salve Luciano Salle Salve Celso Carvalho Salve Eu não sou nada ainda Eu sou a tia Só jogando A tia não tem nada A tia não é mestre Nem nada A tia só está jogando Não tem nem ouro Nem no ouro cheguei ainda Chegou o ouro Onde eu vou cair E estou de novo É só chegar no ouro Um já cai Perde Perde tudo Nós vamos para o mesmo lugar Nós já saí Que lá na imó E nós vamos para o mesmo lugar Todo dia Nem tem que mudar de lugar Esse lugar Que a gente vai toda hora Os caras já estavam banjados Me fecharam Me fecharam Mas eu vou sair daqui Eu vou morrer Já morreu Até em cima da casa O cara O cara está em cima da casa Eles nem viram lá Eu que vi Eu não sei nem jogar O cara está lá em cima da casa Oh, tudo bem, Victor? E você? Vocês também? Maurício, salve Cauã, salve Mas bora jogar galera Ou é nóis Bora todo mundo Quem estiver gostando Deixa os likes aí Bora aí Vamos lá Vou pegar a MP40 Vai lá A menina fogou Subiu em cima do meu pescoço O cara O meu pescoço vai na minha cabeça Aqui em cima eu não vou Aí eu morro Se você ficasse mais um minutinho você ia abrir lá pro Ivo Se você ficasse mais um minutinho você ia abrir lá pro Ivo Tá, vou sim Ele vai sair sozinho Ué, se não vier de ninguém ele ia ter que ir sozinho Chama o William O William está dormindo Então avisa ele que eu estou morrendo Eu já falei, ele já está chegando, já está lá dentro Já deve estar chegando Está louco? Estou morrendo aqui, os caras vão me matar, cara Ah, o cara está lá em cima do... Tinha uma aqui embaixo pra dar Outra lá em cima lá no celeiro Opa, bora aí Ô, GKZS Manda um abraço pra minha esposa Que ela é sua fã A Laura Ô, Laura, salve Bora todo mundo aí, galera Ô, Suzana Monteiro Salve Um outro da palha Senão não vai Bora junto aí Eu pego tijolo, mas nem uso Bora junto Ah, estou indo lá já, saindo Que isso, vou morrer Nossa, vocês estão matando Não é, cara Nem saiu, os caras já estão matando Eles pegam eu Vocês já viram? Ela é eu que vai primeiro Porque morreu, eu O resto já era Pior que eu não enxergo o cara no mapa aqui Eu taco o zóio Eu não vejo o cara Só vejo quando ele está me acertando Aqui atrás tem um Tem um aqui por detrás Não sei aonde Já vi ele Mas sumiu Ah, matou ele Voltou Que raio Caindo um buraco Que eu não saí para lá Me ferrei Michael, salve Victor, salve Boa noite Muito obrigado Cleiton, salve Bebita Moreira Salve Boa noite Salve, salve João Paulo Salve Boa noite Boa noite Boa noite Eu não sou eu Tchau Boa noite Boa noite Matou Salve Matou Boa noite galera salve salve galera bora nós aí boa noite, salve aí sim, só fortalece Neia, salve Mateus, salve, salve todo mundo vou dar ajeitada aqui, calma gente eu tenho que ler, eu tenho que bora todo mundo, tá atrasado aqui Alisson, será isso? Ana Paula salve um salve pra Ana Paula salve Ana Paula João Miguel, salve bora aí galera, bora aí quem que tá aí falando alguma coisa aqui, cara Eric, Oliveira, salve Daniel, salve Oliveira Domingos, salve Michel, salve João, salve Sandiel, salve ô Janiel Magalhães, salve um salve pra Michele ô, tá difícil de ler se eu ler eu não jogo se eu jogo eu não leio daí tá difícil, bora aí bora aí bora aí eu pensei que tinha ido lá no shopping comer que estranho ah pensei que tinha ido você não comeu nada? não comeu nada? bora 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 tropinho salve todo mundo aí galera vamos aí, vamos aí que vai, que vai eu não sei onde eu parei é a Garena a Garena 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 é o Facebook o Facebook o Facebook dava estrelinho não tá dando mais acho que podou cortou a asa nossa mãe pera aí deixa eu fazer a sala as mulheres tem que fazer a sala que isso ó eu tô falando pra você você fica muito encostando aqui depois se pareceu você quer usar o seu você vem só encostando aqui na mesa já virei já tô quase lá fora não quer aparecer não fica aqui encostando olha o espaço que tem nem cara o cara parece que não sabe se quer árvores se quer leite se quer todos se quer nescau não sei lá tá lascado gente deixa eu só fazer a sala não tem como chamar o que é isso galera vou passar o código oi Elias Mendes salve Alessandra salve João Miguel salve eu tô atrasada Cleiton bora aí galera não tem como chamar de telefone não tem como chamar de telefone tem que deixar ligado bora aí tropinha bora todo mundo tem aquele pão de forma ali que ele não tem como chamar de telefone que ele já deu que ele já deu nossa tá bravo hein o que é esmaria o que é aconteceu aconteceu é você sabe salgadinho não tem que salgadinho que a boca eu comi tudo eu comi dois comprei dois então você comeu outro minuto não tem mais já deu meia noite mas se eu ganhar é meu poxa se eu ganhar não sei o que tem que comprar vocês estão aqui só os uretã não comprei arma não fiz nada não sei mas se eu ganhar a metade é meu aí vai falando aí tá no meu nome é ele fica falando ali até um peido aqui sai do ar o ZP e Dai sai cara isso é um fogo cara nossa eu tô perdido tá participando eu não quero participar não tá participando ele não tá no nome dele vai ser no seu nome você acha que vai ser no seu não comprei meu nome morri lá oxa ferrei tá bom né comprei meu nome aqui que eu tô falando até o som do peito sai que ele só vem fazer arte tem que falar com outras coisas tem porque o cara vem só enchar o saco nossa o tio peido que tio é um bom peido oi sim bora aí tropinha bora aí vamos lá eu não consegui comprar nem a arma tô desligada bora aí agora vai vai que vai eu não consigo nem ler não sei nem onde a tropa tá tô mais perdida que essa tropa vixi maria tem que acertar um não acertei nenhum até agora só tão morrendo vocês que jogam bem tão morrendo dirá eu eu vou morrer entre palito não morrendo dei sorte eu vejo o cara azulzinho quando eu vou atrás o cara sumiu nem saiu o cara só deu uma piada já era e tem outro lá atrás vai tirar acertou gente quem tá falando besteira aí só falar que eu que dá pra tirar aí eu não tô vendo é que eu não vejo tem hora que não dá pra ver quem tá falando as besteiras tem uns que falam besteira mesmo ai mas eu tô morrendo cara nem saí da porta ali do trem já morri lá ô bora aí galera bora com todo mundo aí ô ô ô ô ô ô ô ô ô ah aquele deve ter saído né ô ô ô ô ô ô vixi daí tá bravo ô 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 M bó ô ô ô Valeu Bora junto hein galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá agora Ixi, minha boneca tá perdida Não sei onde ela quer ir, tá bem perdida Nossa, tá cheio lá na frente Mas o cara tá nas minhas costas, tá onde cara? O cara tá nas minhas costas, lá saiu o cara nas minhas costas Ô Maria do Sonia de Salve Cadê o cara que tá falando desse, tira aí Maria? Só fala aí que eu tiro Nós tira, ô cadê o cara? Já tirei um aí, não sei quem era Gente, minha boneca tá perdida Amiguinho, fica com você tentar salvar você Para amiguinho, para, vou tentar, vou tentar, não dá Deixa eu me ver atrás, vai, vai, corre, corre, corre Morri amiguinho, agora já era o seio Cuidado amiguinho, vai morrer amiguinho, vai morrer Eu já tô morta, virei mala Nossa, os caras não deu nem chance pra nós Aí ferrou Ô, obrigada aí, tropinho Ô, bora aí, todo mundo Ô, tchau Gente, não dá pra ler, tá muito longe Gente, quem mandou ali, eu já aceito lá, tá? É que é muita coisa Não dá não, também estão descendo a rita Gente, quem tá gostando, deixa os likes pra tia, bora aí Bora tomar água, agora eu posso erguer reto O que que tá aí, tá certo Eu tenho que fazer o roxa, chamar os amigos, pera aí Chama mais gente pra entrar na live, bora aí Pode jogar, Maurício, é só colocar a exclamação aí, manda aí Mandei o convite que eu tinha aceito aqui Gente, eu vou passar o código Quem jogou, dá chance pra outras pessoas jogar, galera Não, não dá Não, não vai, galera, bora aí O código tá ali, ó, 984015 Salve, Álvaro Claudenir, salve Sandaniel, salve É o negócio de já entrar lá, tá vendo? Eu tenho que ver o cara que já jogou Esse aqui já jogou umas duas vezes, ó Se joa aqui, joa x3, ó Na próxima eu já... Depois eu tiro Se deixa, eles trocam só disquinho Eu lembro pelo nome É sacanagem, né? A pessoa quer só ele jogar, não pode Tem que todo mundo jogar Só brilha pra todos Então todo mundo vai jogar aí Isaac, salve, boa noite Graziele Graziella, salve Ayla Salve Eduardo, salve Claudenir, salve Wesley, salve, boa noite Ixi, já... da próxima eu tento chamar você, menino Se eu ver o nome dele Eu tento puxar, mas é fogo A próxima eu vou dizer que a menina não tá Eu tiro ele É que eles querem jogar tudo da hora Tem um monte de gente jogando Querendo jogar daí, é ruim Se jogou uma, duas vezes Dá chance pra outra jogar Eles querem jogar todas Daí a pessoa não consegue entrar Porque eles são ninja Everton, salve Os caras sumiram Esse tá moscando, é Ou tá moscando Tá esperando o outro morrer primeiro Bora junto Tem um aqui dentro da casa Vai, me pega primeiro, cara Ah, mas é o outro que tá lá atrás Que pegou É o outro que tá lá atrás Que me pegou É o outro lá atrás Que me pegou Vixe, morreu todo mundo Nossa, só tem O menino morrendo Eu morrendo Tá tudo morto Já era Tem três do outro lado Nós já morremos Negócio é morrer Largado Bora aí Salve, Isaac Ixi, daí tá bravo, hein Não peguei nada Aí lascou, hein Aí a tia se ferrou Legal Nossa, aí lascou Perdei o lugar errado Mas bora aí Mas bora aí, galera Quem tá gostando Deixa os likes Curte, compartilha Ixi, tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Ó, os caras eu enxergo Daqui a pouco eu não enxergo mais Fala sério Sempre tem um Ixi, dancei Morremos Morremos, amiguinho Se eu corro Se eu corro Eu morro Ixi, morri Já morri Na praia O gás é mais rápido Que eu Eu compro a arma toda hora Matheus Freitas Salve Boa noite Imagina, também tá curtindo aqui Tão deixando o like Ô Renato, salve Boa noite A turminha tá curtindo Olha pra você ver Olha os corações subindo Eles tão curtindo Ah, eu já não sei Deve ser Será A minha conta tá errada A sua, não sei Amigo, eles tão curtindo aqui Parece que tão curtindo Sobe o coração Galera, cadê as reações? Ô, bora aí Ela tá subindo as reações Eu tô olhando aqui Mas tô vendo subir ali Tão compartilhando Cara, eu não acertei nenhum ainda Que raio Os caras tão ninjas Do outro lado Vou atrás desse Que eu tô enxergando aqui Mas eu vou morrer Os caras vêm atrás de mim Olha lá O cara tá onde, cara? Eu não vejo O cara vai e volta Daí eu danço Daí eu não enxergo Já era Levaram Pode jogar sim, cara É só colocar a informação E daí eu mando o convite Que a tia aceita Ou pode jogar sim Preciso de equipamento Preciso de equipamento Sobe aí, galera Vou pegar essa aqui Essa que é boa As armas é boas Mas claro que não dá Os caras do outro lado Tão ninja Os caras tão muito ninja Tentando ver os caras Mas não acho Ai, os bichinhos Olha o cara Não deu pra acertar Os caras aqui, cara Morri ainda O cara do outro lado Acertou eu Nossa Aí pegou largado Não deu Fui lá tentar Acertar o cara ainda Não sei onde eu parei Qual que é a arma rápida A arma rápida é MP5 Acaba de ficar indo O cara vai estar podre Salve Flávio Salve Diego Felipe Salve Salve Halber Halber Acho que é Halber Bora aí, galera Bora aí, todo mundo Bora junto Gente, quem quiser Entrar é só colocar Exclamação ID Bora junto O meu ETS da Games Ai, cliquei errado Pera aí A turma não deixou nem ver O que eu tenho que clicar Acho que eu tenho que clicar ali Pera aí, gente Equipar Já ia clicar Ok sem equipar Gente, segue aí No Instagram Segue lá que eu sigo de volta Salve galera Salve Aí o menino já entrou aí O menino é apoiador Opa, é nóis aí Desculpa aí Se tem apoiador Tem só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Galera, bora aí Bater as metas Estrela Tenta colocar o 75 Exclamação 75 Muito obrigada aí Dori, Dorico Acho que é isso Moisés Barro Salve Lucas Vitorete Salve Gente, tá difícil, né O trem Gente, olha nessa luz Que tem lá Que não enxerga nada Nos olhos tá tudo torto Vou chamar isso aqui Faz ver Quem tá querendo entrar Vou passar o código aqui Uma hora depois Não vou passar o código Galera Aí é pra Gael Gael Quem é Gael Bora aí, galera Salve Flávio Gaspar Salve Claudemir Flávio Bora aí, galera Bora todo mundo Bora aí, galera Vamos nós Decolar Acho que não dá pra jogar no YouTube Não, porque eu não faço lá Só faço aqui no Facebook E a Salve E a Salve Lori Souza Será isso? Bora É só colocar a exclamação ID, galera Coloca exclamação ID Mandei o convite Se a lista tiver cheia A tia é limpa Bora Vamos tentar jogar Tá difícil Os caras não deixam Descer aí pra nenhum Tem de que eu acerto Pega um do outro lado Lardinho Mas do outro lado Ela tá tudo ninja Acho que eu não tô com o hacker E eu vou que não é uma doida Vamos lá naquele seller Que lá atrás No seller sempre tem gente Nesse seller sempre tem gente Olha aí Olha aí Entrou mais um Bora aí Nossa, o maior cara é ninja O cara é ninja Ainda levaram ainda Aí sim Essa tropa está boa Bora aí, tropinha Bora, Rafael Bora, Gustavo Bora, todo mundo Jogar aí Jonathan, salve Claudenir, salve Bora, todo mundo Gente, bora jogar Aqui, ó Tô moscando Já que eu não pego Nem a arma boa Ou pegar qualquer uma Os caras já estão Só na foice Ela já era Os caras já foi sim Bora Gente, marca aí o Alok DJ Alok Vai que parece aí Aparece aí Só arma Daí a live vai bombar Ô, bora chamar o Alok DJ Alok Parece aí Pra nós jogar Ô, jogar Joga, 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 joga Ô, tchau Ah, minha bonequinha É lerda Pegou o que? Ele nada Eu olho naquele mapa Não vejo nenhum vermelho Quando eu acho vermelho Tá lá embaixo Tá em cima Então não sei onde eu vou achar Já sei Vou de encontro com ele Ele me mata Ah, o amiguinho Tá descendo na ripa Nenhum lá Vamos ver se eu ajudo Ele acertar Já desceu a ripa No cara O cara tá vazio Não tem nada O cara não tem nada Tá vazio O que é isso, cara? O cara tá por aqui Hum O povo morreu pra ele Gente, eu tô morrendo pro gás Aí lascou Não fala que só sobrou eu Que eu der o morro Que o cara vai me matar Olha lá Ei, se só tinha eu Morreu Três contra um Eu sou lenda Ô, bora aí, Ria Salve É isso aí, meu Coisa é esse, meu É esse meu, meu ID É isso aí Obrigada, hein Gente, eu vou pegar outra arma Que ia ser muito ruim Eu nunca joguei com essa aqui Jogar com essa aqui Vamos ver que arma que é essa Deve ser um Deve ser um horror, né Acho que essa eu nunca joguei Vamos ver Vai que dá certo Vai que cola Também tem mira Vai, Diacho Aí não morre O cara tem o quê? Sete vidas, caramba Olha lá o outro Vem me descer Eu rio O cara tem sete vidas Olha lá Você viu quantos tirinhos eu dei? Tá louco Aceitei um Ô, aí Aceitei um Já não tô muito a mãe Cadê a arma que eu peguei? Achei boa Acho que é essa Gostei Vamos ver se vai dar sorte Acertei um Bora aí, galera Aí eu parado aqui Bora nós Ixi, cadê a tropa? Tá onde? Tá lá só Eu vou chegar Pra descer a ripa Eu não sei onde tá os caras Aí que é o problema Ai, socorro Que é o que deu cmei Olha o cara Só do lado ali Só desceu A famosa Ripa, nininha Até é doido Bora, tropinha É só colocar É só colocar a exclamação E dê aí, galera Daí vai Preciso de equipamento Já já tá ralando o kit? Ih, tem uma bomba Tem uma bomba Tem uma bomba Tem uma bomba Vai parar Vai lá Isso aqui Olha o cara aqui Tá indo atrás da escada Aí, menino Tá aí atrás Tá atrás aí do Godzilla Bora aí Já era nós Já era nós Bora todo mundo aí Vou tá aceitando Essa salite bem limpa, galera Carola Bora aí, tropinha Gente, quem mandou o convite A tia vai tá aceitando Eu gostei dessa arma Mas não peguei ela Não consegui Já foi Já vou tá lendo aí, galera Tá difícil Tá subindo muito rápido Não tô conseguindo nem ver Onde tá a tropa Tem que ir atrás da tropa Ajudá-los Bora Morreu Morra Morra É um Vai morrer Ai, tia A senhora tá doida Vai, entra aí Entra aí Dentro da casa Olha o cara A arma do cara tá mijo Duas armas nas costas Valeu Ai, minha nossa senhora Hoje tá brava, hein Não dá nem pra ler O que tá escrito Gente, hoje tá brava, hein Obrigada, Ani Gomes, salve Nossa, meu cabelo tá caindo, gente Alê, salve Adriane Silva, salve Vou aceitar lá, galera O Robson, salve Claudemir, salve Vou chamar lá Se a lista estiver cheia Eu vou limpar lá, tá, galera Bora aí Gente, quem tá gostando Deixa o seu like aí Bora nós Ó, tem três pra entrar aqui Vamos ver Um Dois Aí, a lista ainda deve estar Agora vai ter que limpar depois Na próxima Na próxima eu vou limpar Cosser na mão Esse não entrou Esse não entrou Se entrou, não vê Vou ver quem não entrou Vou chamar Esse também acho que não entrou Esse também acho que não deve ter entrado Vou chamar quem não entrou ainda Beleza? Depois eu faço o código, galera Não dá pra chamar todo mundo Se eu chamo, tu dá a mesma coisa Bora aí, ô tropinha Bora aí deixar os likes Sobe aí, galera O meu ID tá aí, galera Eu não sei adicionar É só colocar a exclamação ID E manda aí o convite Ou então tá na frente da live É só olhar aí, ó Tira o print aí Já vem jogar com a tia É difícil, galera Não é fácil jogar aqui, não A tia minha Se deixar são ninja Deixa jogar toda a sala que tiver aí E eu quero que todo mundo jogue Não sei onde eu tô Que ideia turma Ah, mano Eu parei só pra dar olhada aqui Que ideia turma Já morri, cara Pior ainda é onde correr E o cara tá Outra aqui Tá quase morto Se eu corro Se eu corro, eu corro Gente, eu tenho que esconder Atrás de alguma coisa Onde que eu vou esconder Nesse lugar eu não tenho onde esconder É seu corro, meu Valeu Ó, vocês vão descer a ripa aí Faltar um só Tentar não morrer Mas eu morro Ó, tu me desce aí pra mim O cara tá escondido na moita Primeiro que ele vai acertar é eu Tá aqui atrás Ele derrubou um Ele derrubou um aí Derrubou mais um E eu vou morrer pro gás Ó, falta só eu e o cara Se ele derrubar Eu aqui já era Eu não tenho onde esconder Deixar o cara acertar ele Mas não dá O gás vem vindo O cara tá escondido em algum lugar Não dá pra ver não Levaram? Aí sim Aí sim Aí ele levou Ô, Francinei Salve Ani Gomes Salve Claudinei Salve Nonato Salve Marcos Paulo Salve Vinícius Aceita? Ela já aceitei Acho que ela tá jogando Menina O menino Não sei Não deu pra olhar Eu olho rápido Já vou ver quem Que tá jogando É a... O Soninho Acho que já deve Tá jogando O Soninho Acho que tá jogando Tá mesmo Eu aceito É hora que dá pra aceitar Um, o outro Não dá Toda hora Então eu esqueci Toda hora A mesma pessoa jogando Cadê os seis, cara? Tô perdido É isso aqui dentro Budinho, conta com o cara Que ele é incrível Tem a vista Mas vamos correr pra outro lado Tá desceram a ripa? Ah, morri, cara Ai, que bagaço O cara tá atrás da caixa Aí dentro Já era Virei mala Tá doido? Os caras do outro lado Tá fogo, cara Tão andando pra cá Ah, não tão andando mole, não Tão nessa barriga Vixe, aí Corre o gás, menina Vai morrer no gás Vixe, não morreu pro gás Morreu pro cara Aí lascou, hein? Felipe, salve Tiago Jesus, salve Vou aceitar lá, galera Quem mandou lá Vou aceitar Vou limpar a lista Beleza? Quem mandou lá Vou aceitar, tá bom? Nossa, acho que tá muito Estrasado Bora aí, galera Bora aí, bora nós Bora junto Bora Bora junto Descer a ripa Que tá difícil Não tô conseguindo Nem o tar do capa Que vocês falam Não tô conseguindo Tá difícil Os caras não tão deixando, não Não tão andando mole, não Tá só descendo a ripa Vou caçar o cara lá na frente Vamos descer o certo um Sempre tem um Socorro Socorro Ó, o cara tá aqui do lado Ali morreu Salvaram o amiguinho aí Acho que salvaram Morreu Salvaram Teu na frente ali Amílio tá na cabeça Três contra um Dei é ruim Certo Amílio pode ser o Hacker que for Salve Tatiana Maria de Souza Salve Cláudia Boa noite Salvador Bahia Obrigada aí Interagindo aí com a tia Ô, primeiro aí Salvador Bahia Muito obrigada Salve os baianos Ô, Anny Caroline Ô, tia Não respondeu a minha Não deu Eu acho que eu não vi Umas horas eu olhei E não tinha nada Daí não deu pra ver Mas depois eu olho Tranquilinho Beleza? Depois eu olho Tranquilinho aí Mas boa noite Salve, salve Ô Eu acho que de manhã Umas duas Umas três vezes na tarde Acho que eu olhei Mas depois eu não vi Mas eu vou olhar lá Pode ficar tranquilinho Daí eu tento Prozear com você Tendo prozear com você No seu messenger Ô, é nóis É nóis aí Ai, tô morrendo, gente Nossa Mas eu vou ler Beleza aí, hein Ô, Paulinha Salve O que que eu não vi aí? Manda de novo O que que eu não vi? É no Instagram da tia Eu olho lá Ô, menina Lá no Instagram Eu olho lá depois Beleza? No Instagram ainda dá pra ver Alguma coisa Que é a hora que eu tô Ficando mais no Instagram Às vezes olhar as coisas De artesanato Eu gosto Eu tô tentando fazer A arma da... Como é o nome daquela menina? Da Miss Fortune Tô tentando fazer uma Eu tenho que fazer duas Mas eu tô tentando fazer uma Se der certo Eu vou fazer as duas E aí, com o favor Eu vou sair de Miss Fortune Com os preços de Miss Fortune Mas eu não tenho dinheiro Pra comprar as coisas Daí fica tudo caro Tudo que você vai fazer Fica caro Eu fui fazer aquele vestido Da princesinha Já ficou caro Da Miss Fortune É mais pelada, né Mas é menos roupa Mas pra mim Já tem que fazer uma roupa maior, né Porque daí é Gastar pano Tudo, qualquer jeito Gastar pano Quando é pano É EVA EVA é caro também Tô tentando fazer Ah, mas se eu conseguir Daí eu tento fazer a roupa Mais pra frente É que eu queria naquele evento Que vai ter de novo Lá em São Paulo Que eu fui Mas tem que ganhar dinheiro Não ganhei ainda Tá difícil ganhar dinheiro Andei fazendo umas coisas Que eu vou vender também De artesanato Não vendi nada também Só investi Só gastei É difícil É difícil Ô, tem um me acertando aqui, cara Não certo Me quer acertar eu primeiro Já vou tá lendo aí, galera É que eu tenho que jogar um pouco Senão Eu não consigo acertar ninguém Mas eu tento Essa arma que eu peguei Deve ser ruim, acho Aí, o amiguinho morreu por aqui Acho que, viu Se não morreu, tá quase Então, tem um por aqui Acho perdido Tem sim Tem um gás querendo matar Só sobrou eu Não tem o outro menino aí embaixo Já era eu Ah, desceram a ripa aí, ó Só sobrou o número 4 O número 4 tá jogando bem Então, eu quero fazer ela Então, Elton Pra correr eu solto a arma Depois na hora de ligar ela de novo Eu não consigo Daí tá difícil Então, eu tô fazendo Tô tentando fazer a arma Tá ficando bonita, sabe Depois eu vou pintar ela ainda Tô só fazendo Mas é tudo detalhe Sei lá Eu acho que vai ficar boa Se não ficar 100% Vai ficar mais ou menos Meio parecida Ou aceite-se, ô Felipe É só colocar a exclamação E dê aí, ô menino Ou então olhar na frente da lepto aí É o Elton É, bora jogar aí Quem quiser é só tentar aí, gente É meio difícil Tem gente que joga duas, três vezes Não sei como é que consegue Mas bora aí É isso aí A ideia da tia O Tiago já coloca todo dia O Cristiano também tá entrando todo dia Galera, vocês viram ficar todo dia E mais gente entrando aí Ficando aí pra fortalecer a live da tia Ah, empadinha pra vender Acho que é difícil Aqui tudo que você pensa Também já faz Aqui você vai na casa salgada Ali você compra um monte de salgadinho E já sai mais em conta E não faz tanta bagunça Já fiz de tudo um pouco Agora eu tô na live Vamos ver A live vai crescer mais ainda Se Deus quiser Ô, vou ter que limpar a lista Dá um tempo aí, gente Só um minuto Já fiz errado Só um minuto, galera Vamos limpar a lista Ô, bora entrar então Eu vou limpar a lista ali Claudio Santos, salve Bora jogar, galera Bora Vou limpar a lista aqui Daí vocês entram aí Tá bom? E bora aí deixar os likes, hein Tem que ter like Bora descer a ripa no like Bora todo mundo, hein Ô, Felipe, salve Vou aceitar, eu tô limpando a lista A lista tá cheia Vou tá limpando Se eles deixarem eu limpar, né Que eles não deixam Você tem que tirar Se não sai Se não sai Vai por É, agora vai Tirar uns 5, 6 aqui Geralmente eu tiro isso aí mesmo Ó Eu não sei quanto que tirei Porque cada vez que eles mandam Aquela setinha Eu deixo de tirar um Eu tenho que tirar eles primeiro Pra depois eu limpar aqui Mas bora aí A gente vai jogar até tarde, gente Quem quiser ficar aí, né Joga até tarde Eu vou jogar até a hora que A tia falar Tô cheia Cheia de jogar Por mim eu jogo bastante Mas eu acho que tem que ter Bastante gente pra animar, né Daí tem pouca gente Desanima Eu jogo com poucas pessoas também Quanto mais gente tiver melhor, né Aí todo mundo joga Aí eu não consigo, tá vendo? Um que entra ali Eu não consigo fazer Tá vendo? Quando eu vou coisar aqui Coisar Mas nem que a gente tem maneira de falar coisar, né Coisar não é certa a palavra Ó, eu limpei ali Eu vou chamar quem mandou Se a lista tiver Se entrar mais gente Fechei A gente limpa, tá? Vou chamar aqui então Bora aí Ah, ele deixou fazer o código Esse menino faz tempo Não entra o açúcar Eu vou chamar o açúcar Bora aí, açúcar Entra aí Esse aqui não entrou Mas eu vou passar o código, tá galera O código é 1202-316 Beleza? 1202-316 Aí entra a do DAX É legal outras pessoas jogarem também, né galera Senão tu me pensa que eu só chamo um Não chamo não As pessoas entram É legal Tem que se deixar Joga todas as partidas É sem maldade Mas joga todas Eles trocam de skin Agora eu tô esperta Tô esperta Agora daí eu sei quem é quem Daí eu tiro Tiro não Eu falo, né Eu não tiro nada Eu falo pra eles Deixar vez pra outro Porque eu penso assim Se eu tô jogando mais Alguém não tá jogando Vê se alguém tá na filha Imagina se você inverteu Inverter A pessoa A pessoa que tá jogando na fila Daí não dá, né Pô, tem dois Qual que é a certa, cara Qual que é a certa Aí tem dois O cara deixou aqui Deve vir junto O amiguinho não veio Morreu lá Morreu o amiguinho Morreu todo mundo E eu vou morrer junto Eu vou curar meu coração Ah, levaram Levaram, levaram Levaram, levaram Aí sim Qual que é a sua coisa lá, Laura? Lori Souza Qual que é o seu nick? Eu vou puxar o C Depois vai lá que você tá querendo jogar Manda lá depois Eu chamo o C Eu tento puxar Eles não deixam Um ou outro eu puxo lá Porque não dá pra chamar todo mundo Quando que eles mandam aquela setinha Eu tenho que pagar tudo Pra ver quem é quem Senão não vai Não fio puxando eles também Tô querendo achar os caras Não tô achando Eu vou achar É pra cabeça Já já Obrigado quem tá seguindo a Tia Curtindo, compartilhando Notificando Deixa os likes aí Fortalece a Tia Nos likes, galera Então tô pra cá Vamos lá Tá na hora Vamos tudo morrer junto Os caras tão escondidos Olha que sai Sai tudo nas costas Já eram Estão na perna Daquele Drops Quer ver? Não Incrível que pareça Não Eles tão escondidos Eles vão dar o bote Olha que pegar Ele pega todos Ah, mas um deles Já foi Já foi Vocês já tiraram Um deles A gente Estão aqui dentro Vocês estão aqui dentro Tem um aqui dentro Tá tudo aqui dentro Ao contrário Lá fora Cara Cara Eu venho Entro e saio No mesmo lugar Que quem Levaram Ha ha Aí vocês vão levar Um boiá, gente Mas você já jogou Menina Você acabou de jogar Agora há pouco É que ele já jogou Deve ter deixado A pessoa jogar Tem uns que entram pelo código E troca alguma coisa Mas é ruim Não faz questão de jogar Tia, desce É que você vai morrer Eu tô lá embaixo Vem pra cá Vem pra cá, amiguinho Olha o cara Morri Não salveu Amigo O amigo morreu também Não deu certo, amigo Deu ruim Deu ruim, amigo Deu ruim Levaram essa Levaram essa Deu ruim Deu ruim Bora, trapinha É o Pedro Henrique Salve Boa noite Bora deixar os like aí, galera Tô esquecendo de comprar Os capacete Colete Tô esquecendo Bora aí Tu só esquece Esquece tudo Bora Olha o gás Olha o gás O gás é Olha o cara Onde tá o cara Atrás da pedra Já misturou junto Com a cor O cara tá lá Misturado Com a cor A roupa dele Tá misturada Com a cor Do gelo Aí laçou Bora aí, trapinho Bora aí Deixar os like aí Bora junto Bora todo mundo Colocar essa informação aí E tentar entrar aí, galera Ô, tem a turminha ninja Ixi, eu vou catar essa Preciso de equipamento Esse cara do outro lado tá minha Já, cara Não consegui nenhum boiar ainda Preciso de equipamento O cara tá lá embaixo Já, meu Pro lado cá tem um Socorro Estão nas minhas costas Tem dois Ai, a bomba Ixi, o miguinho morreu O miguinho morreu Morre, Jack Morre, morre, Jack Morre Ô, aí Bora, bora, bora Corre lá dentro Corre lá dentro Socorro, socorro, socorro Socorro Se eu corro, se eu corro Eu morro Pior que o gás vem vindo, cara O gás vem vindo Ixi, a menina vem nas costas ali Meu, daí não deu Aí lascou nós Aí morreu Aí deu ruim Ô, digite notifi Pra seguir a página Bora aí, galera É isso aí, Thiago Tive nem seguido A tia que é a mãe Oxa Nem segui a tia Ninguém quer mais Tá bravo, hein Gente, cadê os likes? O povo tá entrando Não tá deixando o like? Like é de graça, galera Preciso de equipamento Bora juntos Like é de grátis Grátis Gratuitos Ô, bora Inimigo à vista Esse cara tá lá embaixo Bora lá Bora junto Tem um na minhas costas, cara Tem um na minhas costas O cara não parece O arteiro não parece O que desce a ripa não parece Ô, Benedito Salve Salve, salve, galera Oi, é isso aí, gente Deixa os likes O cara tá lá em cima da casa Cara Então, tô lá em cima Vai descer Vai descer, vai descer Ô, acerta Ixi Já é, Elvis Já era um Já era uma topinha Gente, ela tem que subir uns pratos aí Ó Tô com dois pratos só Tem que subir o quatro Tava no ouro Tava no ouro desse Três Ouro Duas pratos aí Bora levar a tia E nos pratos aí De novo Senão a tia tá lascada Pô, não vai nem lá Porque daí já tá no zero Tá zerada Onde eu parei? Gente, eu tenho que aceitar aqui A pessoa Esqueci É, passei Entra aqui pra aceitar Acabei esquecendo Bora junto, hein Tô com calor Choveu na sua cidade? Esse aí não entrou ainda Ó Esse aí ainda dá pra chamar Nossa Fiz Maria Olha o código, galera 15 69 416 Não dá pra ver quem tá mandando Daí, ó Timinho tá entrando Esse aqui aqui não entrou Esse aí já entrou Bora, vamos ver quem não entrou É, esse aqui já entrou Depois tem que entrar Depois eu tenho que ver quem já jogou duas vezes Antes de deixar a outra pessoa entrar Não entrei Não entrou nessa, Pedro Não pra você entrar Deve chamar até o sininho lá Soninho, sininho Uma coisa assim Quem não entrou Depois eu chamo Tento chamar mais uma vez Porque daí assim É que tem uns que são ninjas Eles entram sozinhos Vixi, um já era É rapidinho Sai correndo, sai correndo E matou eu Tá tudo aqui os ninjas Morreu todo mundo Só sobrou um Sobrou só a Dudax A Duda Do Dax Morreu o Dudax também Vixi, lá do outro lado Tem o Panda Tem, não sei Um monte de nome Bora aí, Benedita Eu chamo você lá Depois eu chamo também Vou chamar vocês depois Ô, bora aí Gente, eu tô morrendo de calor Meu calor começou a chover E esquentou mais Cadê eu, cara? Tô perdida Será que eu me perco? Eu vou sair morrendo já, cara Amiguinho já morreu lá na frente Olha eu Estou nas costas, cara Você vai pra frente E eles estão nas costas Vai lá no outro Eles mudam o esquema Nossa, já era Cadê meu laço? Cabelo Marra o cabelo aqui Quando tá morrendo Nem marra o cabelo Tá secando o cabelo Cabelo nas costas Dá calor E esse ele travou Vai morrer Vai morrer travado Acho que é o internet dele Não, ele tá travado É o Ele acha que ele tá travado Ele vai morrer pro gás Quer ver? Ele morreu pro gás Os caras vão cair Porque ele morreu pro gás Ele não sai lá Travou Já era Morreu pro gás Acho que Mas não tá A internet caída A internet dele Acho que não tá caída não Ele morreu Acho que travou De alguma coisa Já era Ó, o dele ficou esse daí Nossa, esse daí trava E não vai acabar nunca Como é que ele vai voltar? Não sei onde voltar aqui não Vou deixar ele morrer primeiro Nossa, esse daí ele travou Ele travou aqui o negócio Acho que vai ter que iniciar o jogo Não morre Travou lá Olha lá Tá vendo? Tá travado Será que a minha internet caiu? Ô, Dinho Caiu a internet aí? Ah, então era do cara Acho que é do cara que caiu Então, porque a minha não Vai, Soninho É difícil Tem hora que eu tenho que fazer isso Chamar pelo Sem coisa Chamar quem não jogou aqui Peraí, deixa eu ver Opa, vamos ver Esse não jogou Esse não jogou Peraí, vou ver quem não jogou Pra depois chamar Esse não jogou Quem não jogou Eu vou chamar Depois eu faço o código Galera, quem quiser Depois ir no código Eu faço Ô, Palova Salve Valdete Salve Salve, salve Ô Não era a minha não Meu menino Foi que era do cara Acho que dava pra lá Acho que a minha tá Entrou Bora deixar os likes aí, galera Bora aí, vamos lá Ô, tô falando de sala Bora Eita tchê Nossa, eu tô com Acertei mais um Tô com 19 e abate agora O cara Era levar mais uma estrela Tá, pouca estrela Linha do coisa No jogo Eu tava no No prata Quatro Agora tô no dois Caiu Tava mantendo Quatro estrelas Caiu tudo Ah, mas onde tá o cara, meu? O cara tá lá embaixo, cara Olha lá, tá tudo lá embaixo A menina só vai Eu nem vi, cara Vou ter que ralar meu kit aqui Que o cara vai vir atrás Olha lá Me mataram ali de novo Que isso, cara Dizem que tem um Hacker agora Que sai correndo, né Corre rapidinho Você nem vê o cara correr Quando vê o cara Só sai descendo E passou o papá nela Aí não tem graça, né De jogar Bora juntos Mas junto pra onde Vocês estão, cara? Não sei onde Por que eu subi nessa escada? Tô é louca É papá frente Eu tô indo pra trás O cara tá cheio de coisa ainda Você deu seis, cara Vocês estão aonde? Eu vou morrer aqui, cara Vai levar Aí sim Aí foi da hora Aí levou um a um Bora nós Ô, Letícia Salve, Leticinha Ô, Ticinha Salve Salve a nós Qual que eu pego agora? Vou pegar essa aqui Pega qualquer arma Depois a gente se vira Bora aí Bora nós aí Bora junto Bora Bora todo mundo Cadê o seis? Cadê o seis? Não é seis É quatro, né? Eu e mais três Tem um desceu na ripa Algum lugar Aqui nas costas Ah, o cara tá lá atrás Me acertou lá E foi lá de baixo Ô, Ticinha Salve Amo-se de coração, hein É, mas já teve mais Já teve mais gente Sim Não sei nem que horário Que é Nossa, agora é 15 pra meia-noite Mas já teve mais Ô, Nicola Ai, o Nicola apareceu Salve, Nicola Tá sumido Tá sumido, hein, Nicola Ai, vou pegar essa 94 Mas bora juntar aí, galera Ô, é nóis Foi mal Foi mal Bora juntos Ah, já saí Bora juntos Bora, vamos descer a ripa Vamos lá, nós descer a ripa Ô, bora lá Ixi, vão lá atrás Vão lá atrás Aí, tem um lá atrás Da casa de madeira Aí Tem um aí atrás Lá atrás da casa de madeira Tem um, já morreu um Lá atrás tem um Ô, cara lá atrás Da madeira Lá, ó Tá aí atrás Aí, cuidado Tem dois Ixi, só sobrou sininho Ixi, já era o sininho Soninho Fala sininho É soninho Ô, bora aí Salve, salve Salve, salve, galera É nóis Bora nóis juntos, hein Ô, quem será que vai levar aí? Eles já levaram dois lá, hein E eles levaram a terceira Até deu ruim, galera Aí, deu ruim Deu ruim Vamos acertar essa agora Bora aí Ixi, qual que eu pego Pego, pego 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 Essa de novo Eder Eder Oh, Eder 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 Foi mal Foi mal Pegar um gás Pegar um gás Pra que eu não sei Mas nem pega gás Bora junto, bora aí Eder 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 Vixe, maria Morreu E sobrou esse aí Também vai pra vala Vamos tudo pra vala Poxa Bora deixar os likes aí, tropinha Ô, bora todo mundo deixar os likes Tô bem, Nicholas Graças a Deus Tô, graças a Deus Tô ótima Melhor ainda com vocês aí Cada dia é melhor Aí, já colocou a ideia da tia Ô, Felipe Salve Não parece que você entra, Felipe Ô, bora aí Bora nós Vamos lá Bora todo mundo jogar Que hoje, sábado Na melhor live Ô, Tiago Salve Obrigada aí, ô, Tiago Obrigada Obrigado, Nicholas Bora junto Bora, 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 bora Bora, bora Bicho, maria Cadê o trem? Eu tenho que ver Eu tenho que fazer o código agora Que naquela hora eu não fiz, né Vou fazer o código Mas eu vou chamar o 6 também Pera aí É 20, 39, 116 Pô, esqueci de chamar um aqui Pera aí Vou puxar um lá ainda Calma aí Calma, chamar o... É o Nicholas Tem o Nicholas Tem o Nicholas Tem o Nicholas entrando Esse que vai É o Nicholas vai entrar também O próximo é depois Bora aí Ô É Fanderson Não joga ainda Mas joga Boa noite, Sionete Ô, salve Bora jogar também É só colocar a exclamação É uma ideia, galera Ô, o Nicholas Tá dando risada Mas tem um Nicholas aqui Não é você Mas tem um aí Qualquer dia Eu vou fazer um LOL Vou jogar um LOL Pra ver se eu lembro Eu tô mais LOL Nesse aqui Eu já tô mais viciado Já sei até onde entra Até onde morre Esse eu peguei mais fácil O outro é mais difícil LOL LOL Ballzinho é mais difícil jogar Ô, barbata lá atrás O cara Da minhas costas Lá, ó Tá aí, ó Que nem uma voadora Voando Não tem caso Pra entrar Daí se ferra Ai, quase morreu O cara em vez só vai Aí sim É o Nicholas Nossa, ele salvou Já me mataram Aí lascou O cara salvou Levaram ainda Aí de boa Levaram Ô, vou tentar Chamar você também Tiago Obrigada, Letícia Beijo aí Aparece uma hora Aqui Pra não ir Comer uma pipoca Ô, bora Junto Bora aí Vim comer uma pipoca Sempre que eu faço De pipoca Lembra Não sei Bora junto Vou atrás daquilo Vamos lá Onde que o amiguinho foi Amiguinho Você sumiu A francesa Nossa Os caras estão aqui dentro Não deu nem tempo O cara foi Foi atrás deles Deu ruim Galera Foi mal E só isso Vai levar É bom acesse Porque acaba Rapidinho A Timinha Desce aí Rapidinho A Timinha Joga mais A BR é bom Mas demora Muito Vai levar Aí Olha Nervosa Quem que Se acertou mais Não deu pra ler o nome Foi muito rápido Freitas Acho Alguma coisa Com Freitas Será Pegar Ump Bora de ump É Bora de ump Bora lá Preciso de equipamento Preciso de equipamento Valeu Pra onde você vai Galera Oxa Bora aí Vamos ver Vamos aí Trapinho Bora aí Resolve Olha os caras Me matando Aqui Já me mataram Aqui Já detonaram A tia Já detonaram Eu Aí Tá ruim Galera Aí Ferrou Aí o barraco Desavou Bora aí Trapinha Dor nas costas Pia Essa aí é boa É Freitas Ixi Não pode elogiar Elogiou Morre Daí tá lascada 2x1 Estão na frente Ainda Estão na frente Preciso de equipamento Preciso de equipamento Vamos lá pra cima de novo Vamos ver Vamos ver Lá vai eu atirar também O cara já acertou um aqui, eles não deram boi não Ai, vai tomar me matando Aí tem um me matando, tem um morto lá, vamos lá Vamos ajudar, amigo E aí, me pegou o cara aqui, aí deu dois mortos agora Agora tem dois mortinhos Vixe Maria, essa foi brava, aí lascou Não saiu ainda não, amigo, nenhum boi ainda Tô mais boiando do que jogando Tá boiando só, não saiu boi ainda não Não conseguiu, não conseguiu levar a tendo boi ainda A tropa do outro lado tá meio nervosa Valeu Bora juntos Preciso de equipamento Valeu Bora juntos Bora juntos Olha o cara me matando ali, cara Peguei ele aqui na curva Ai, morri de novo Que raio Ai, já desceram Ah, eu esqueço, né? Eu não ralo o kit Acho que eu morro sempre, tudo a pé disso Acho Eu nem olho, eu esqueço O ralo o kit ali, eu esqueço Eu falo ralo o kit, mas não é Preciso de equipamento Preciso de equipamento Esse gelo eu pego só pra pegar Porque, ó, eu não sei jogar o gelo Ele não sai da minha mão Deixou um cogumelo ali pra outro pegar Vou atrás da tropa, ó Eu até enxergo às vezes os caras Mas eu não enxergo, ó Não tem ninguém ali, ó Morreu um lá na frente Morreu um lá na frente Ó os caras ali, cara Não deu, ó Atrás ali tem outra lá Atrás dela, lá Não dá, ó Tem umas costas na frente Não dá É muita coisa Ô, Vanusa, salve Ô, obrigado pelo coraçãozinho, Vanusa Ô, muito obrigado É, tem hora que eu esqueço, não Tem hora que eu vejo Porque eu vejo eles ralando o kit Tem hora que eu esqueço É o famoso esquece Esquece, vem Oxa Muito obrigado pelo coraçãozinho, Vanusa Eu vou jogar até a hora que der vontade Daqui a pouco eu paro Já já eu paro Quando é meia-noite 10, meia-noite 15, até meia-noite meia eu paro Eu vou parando Ó o código aqui, galera 2321416 2321416, bora aí Não lembro não do cara que eu queria jogar ali aquela hora Ele falou Toda noite tem live Toda noite tem, galera É só entrar aí que tem live todo dia Não lembro Ó, a Vico colocou a ideia da tia, é isso aí, Nicos, bora aí. Olha eu dando tiro já, bora junto, já tava na porta, ali entrou, morre, ele não morreu, não sei porquê que eu morro, aí tem outro por aí. Ó, a Vico. Aí tinha eu sozinha, vou descer aí pra não ficar, daí não dá, tava sozinha. Daí é ruim, deu ruim, aí deu ruim, eu fico com a boca aberta, né, tem hora eu jogando, eu fico, ó, eu esqueço que eu tô com a boca aberta, aí pra truque-daca eu tô com a boca fechada, eu tô com a boca fechada, eu tô com a boca fechada, aí eu tô com a boca fechada. Olha, eu até tentei, cara, mas não dá, os caras tão ninja, os caras tão ninja, desceu o rip no nós, o Nicolas já era, eu já era, só sobrou dois, esses dois vai ter que levar pra nós, porque vai estar difícil, geralmente eu começo às 9, 10 horas, das 9 às 10 eu entro, às vezes entro 9, 10 horas, hoje eu entrei mais tarde, acho que hoje eu entrei quase 10 horas, ou não, não lembro, acho que eu entrei de 9 e pouco, mas todo dia tem, todo dia tem, só colocar o notifí, o menino falou que o notifí não tá, o notifí não tá, como é que se diz, é, notificando, acho que no Facebook tem hora que manda notifí, tem hora que não, isso aí não entendo, peguei essa arma, vamos ver com essa aqui, eu deixo, dou um, só um, mira essa que eu não tenho, vai ser a mira da arma, olha nas minhas costas, tá, tem um nas minhas costas aí, ó, acerta aí o primeiro, poxa, tô acertando os amigos, cara, cadê o cara, cadê o cara, me acertar ele? Ah, ainda pegou minha arma boa ainda, oxe, lascado, tava cair uma boca, dum-dum, morremos, morri, os caras, ainda tem 3, dá pra vocês ganharem ainda essa? Nossa, não tinha energia? Acho que ontem, eu não sei se foi ontem, antes de ontem caiu a live, ô, Juan Forte, salve, antes de ontem caiu a minha live aqui, acho que foi ontem, a ontem não, acho que foi antes de ontem, acho, é muito ruim, né, ficar sem a internet, sem energia, depois que eu desliguei, depois que eu desliguei a live, daí eu tava desligando o último, só pra clicar lá, daí fechou, daí voltou a energia, preciso de equipamento, bora vir jogar então, Felipe, ô, bora ir, é, aqui em casa não foi energia, aqui em casa foi a internet que caiu, foi a internet que caiu, vai que é a rua inteira, acho, porque ninguém tinha internet, acho, Ah, o miguinho morreu, ó, o miguinho precisa deitar, né, miguinho, eu tô, morri, miguinho, fiquei olhando o miguinho e morri, ah, miguinho, eu vou ter que ir atrás do ceia, o miguinho deitado mataram ele também lá, até o miguinho deitado morreu, olha, a turminha desce aí pra tá deitado, então, aqui de casa é vivo também, a de casa é vivo, a clara tá melhor? A vivo tava boa aqui, quando o pacote é maior fica legal, daí eles diminuíram, aí ele diminuiu o pacote, aí ficou ruim, quando era vivo mais caro, a internet rolava bem, e toda hora eles tão ligando pra mudar o pacote, toda hora eles ligam, o dia inteiro ligando, aí o baiano tá aí, ó, chamar o baiano, bora aí baiano, bora baiano, bora jogar, tem um baiano aí jogando, bora aí que dele, chame aí, galera, o código tá aqui, ó, 25, 53, 916, vou chamar aqui também, acho que dá errado, essa bonequinha dá horror, cara, bonequinha dá horror, tem hora, quer uma ranqueada? Eu ponho aqui já, ó, pronto, vamos arranqueada, quem quer arranqueada, entra aí, ó, ó, é quase na hora de fechar, né, também, olha lá, sai uma, é porque essa ranqueada sai, tá vendo, ó, não é todo mundo que gosta de jogar ranqueada, tá vendo, eu ponho aqui ranqueada e ninguém entrou, tá vendo, ó, ninguém quer entrar, ninguém entra ranqueada, ninguém entra ranqueada, tem uns que não gosta de ranqueada, daí vai caindo, eu não peguei mestre ainda não, não sei nem como é que funciona isso, eu só tô pegando aí, às vezes é boiá que vocês fazem aí, essa ranqueada é mais demorada, a demora vai pra entrar, a demora vai pra matar, tem hora que é mais rapidinho, tem hora, mas tem hora que demora, daí a gente salva toda hora. Ó, só espada, fiche, 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 só espada. É, demora mais, né, às vezes não, às vezes é rapidinho. Tem uma turma do outro lado lá que já veio cheio de rá, que já era nós. Eu gosto que é naquele lugar que deu o nome. Gosto que é naquele parque, eu gosto que é no parque. Eu só sei cair ali, se tem outro lugar pra cair, eu não sei, só sei aquele ali. Só sei cair nessa aqui, ó. Bora aí. Ó, comecei bem, já tem um monte de moeda. Entra aí dentro de novo, tia, tá cheio de coisinha pra caçar, ou... Tem coisa pra caçar de montão ainda. Oxa, bora aí. Borta lá, tia, tem mais uma porta pra você pegar as coisas. Deixa os amigos pipoca lá. Tem mais uma sala aqui, pera aí. Tinha que pegar mais alguma coisa que eu não sei onde tá, cara. O negócio é no chão, não é a nature ninguém. O coração ali, se eu for, vou morrer. Vou ter que andar no outro coração. Riscar aqui, mas eu acho que eu vou morrer. Eu devia ter ido lá pra longe. Tá caindo de novo o sinal da transmissão. Já era. Tá caindo a internet já, né? Oxa, tá ruim. A internet tá caindo. Tá dezoito, noventa e dois, oitenta e cinco. Lá, cento e quarenta e cinco. Doze, tá acilante. A internet tá vinte e três, trinta e oito, quarenta. Daí cai. Acho que é muita gente usando, né, a internet. Tá caindo, se cair aí, desculpa. Antes que caia é melhor parar, né? Porque não vai dar pra jogar, ficar caindo toda hora. Nós já era. Tô aqui moscando. É, tá aqui caindo a numeração ali. Tá acilante. Gente, eu vou fazer mais uma série. Eu vou parar aqui por causa da internet. Porque é. Olha lá. Tem hora que ela dá um x, dá pra eu parar. Que eu vou depois que eu voltar. Deixa eu ver. Vou jogar CS. Mesmo que essa aí tá mais coisa. Vou jogar CS aqui. Daí assim eu já vejo como é que tá. Olha. Ai, o Coringa tá aqui. Bora aí, Coringa. Bora, Coringa. Bora aí, 2742-816. Quem for pelo código é 2742-816. Não dá pra ver o nome de quem tá chamando. Tá vendo? Eles mandam tanto que eu não sei nem quem tá mandando, ó. Bora aí, a Bela. Bora, Bela. O Açúcar não entrou ainda. Vou chamar o Açúcar. Cadê o Açúcar? Pera aí, deixa eu chamar o Açúcar. Bora, Açúcar, jogar. Bárbara. Tem gente que não jogou ainda. Natan entrou. Aí entrou gente nova. Bora aí. Bora jogar com as pessoas novas. Vamos ver se me leva no boiá, hein. Bora aí. Ó, boa noite, Nicolas. Ó, salve, salve. Boa noite. Obrigada aí. Valeu aí, Nicolas. Mas parece sempre aí, Nicolas. Você some? Lá tá 19, 17, a pouco sobe. Daí cai a internet. Bora, amiguinho. Bora, bora lá. Cadê a tropa? Já tô lá no meio. Já era um. É o Natan. Dói não dá, cara. Dói não dá pra segurar, não. Vai lá, mataram eu. Veio dois, três pra matar eu. Dois, sei lá. Desceram a rip na tia, cara. Aí nós dois morremos. Ó, o cara veio só no soquinho. Espada, cara. Olha lá. O cara só no soquinho. Bora aí, tropinho. Bora todo mundo. Bora aí. Fésar aqui. Fiz lá tá o科res. Place é tudo bem. Ol monumento. Tô. Estou morrendo. Estão descendo a ripa na tia já. Opa, bora junto. Ah, mas que bagaça é essa? Poxa, da jadera ali, os caras desceram o famoso. Desceram o famoso, a famosa ripa. Tá doido. Pega essa grosa, vamos ver de grosa, vamos ver o que vai dar grosa. Compra, tia, compra. Esse eu vou levar, esse eu vou levar, vai tudo levar, vamos tudo aí. Bora lá. Vou atrás desses caras aí, vamos lá, vamos tudo junto. Vamos tudo morrer, bora lá. Ixi, lascamos, 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 tudo morreu. Tudo morreu, só salvou o cara que tá lá embaixo. Nem ele salvou, ele tá morrendo também o Nathan, já era. Vixi, cuidado com as costas, já era. Tudo virou. Foi tudo pra vala, foi tudo pra vala, galera. Tudo foi pra vala. Catar outra arma, essa não tá legal não. Catar essa é P7. Vamos ver, essa aqui é de perto. Tem que acertar uma. Esse cara tá tão longe. Essa casa não tem nem como esconder aqui dentro, só buraco, cara. Tem um marvado me atirando, ó. Aí, ó, entrou na frente de alguma coisa que me atrapalhou, cara. O cara acertou eu, Rá, mas fala sério. Tá é doido, o cara já acertou eu na primeira. Hum, deu ruim. Nem vi que era a última partidinha aí. Bora jogar mais um pra saideira, então, hein. Bora aí, a saideira. Vinte e nove, trinta e três, quinhão e dezesseis. Bora aí, vai então, vai. Vai esse aí. Vai, Godzilla, bora aí. Falta mais um, quem vai? Quem não foi, né? Vamos ver quem não foi. Vai esse capô aqui, vai. Esse não foi, bora aí. Bora aí, capô. Essa arma é boa. É boa, mas acho que é de perto. Essa arma é de perto, Tiago. Nossa, demora. Até essa demora pra fazer a sala. Até essa demorando. Bora, juntos. Nossa, entrei num buraco agora. Gostaria de mandar os caras atirando, cara. Ele deu uma virada e já era, cara. Dei e já era. Vou morrer na praia. Tá doido? Os caras é fogo. Os caras do outro lado estão minhas, Jana. Olha lá, os caras estão bravos, ó. Não é fácil, não. Os caras do outro lado tem hora que vem bravo. Vem tudo cheio de... De hacker. Ô, Blu, bora aí. Ah, tô desde o ano passado jogando esse aqui. Mas não é fácil prender, não. Bora, Juntos. Ai, Drops. Aparece logo. Vamos. Socorro. Socorro aonde? First blood. O negócio vem onde está o amigo. Socorro. Não sei onde está o cara. Tô tentando ir. E para achar o cara. Não acho o cara lá, ó. Tô morrendo aqui. Não acho o cara. Eu não acho o cara. O cara some. Pegue essa aqui. Nossa, a turma já tá derretendo, meu. Onde está o cara? Onde está esse cara me desceu na ripa? Ah, lá. Eles pegaram eu. Eles pegam o primeiro. Daí não dá, lá. Esse cara tá um ninja. Já tá dando sono. Ixi, já era nóis. Sobrou um só. Ixi, já era nóis. Só sobrou... Sobrou só o número quatro. Já era. Tem quatro contra um. Não dá. Já era nóis. Eu não tenho, acho que, esse personagem ainda, o Valdete. Pô, Deus abençoe, Walter. Salve. Salve. Preciso de equipamento. Olha o cara vem atrás de mim. Que safado, meu. Andei, andei. O cara vem atrás. Ederson, salve. Já morremos. Já era nóis. Perdemos. Eu vou ver se eu consigo comprar... Eu não sei como é que... Tem que ter... Acho que Dimas. Acho que eu não tenho mais. Acho que eu já andei gastando. Acho que eu andei gastando aí. Gente, vou fazer mais uma saída. Então, embora nós aí. Vamos aí. Vamos ver quem vai entrar. Como é que já tá dando sono. Nossa Senhora. Vai, Soninho. Entra aí. Vamos ver se você ganha mesmo. Vamos ver. Bora. Eu vou chamar quem agora. Eu vou chamar o código para entrar no código. 3153.016. Quero ver se vocês vão ganhar. Bora. É mais um. Quem vai? Se não vai pelo código, manda um vezinho que eu puxo. Vai. 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 Bora juntos Bora juntos Nossa, o cara morreu Já foi a primeira a morrer Já morreu dois Não ganha Parece que é fácil Ela morre todo mundo Não adianta Boiar não sai hoje nem lascado Boiar não sai não Não vai sair boiar hoje Nem que a vaca tosta Não vai mesmo Hoje não é dia do boiar Hoje é dia pra boiar Não de boiar Não é dia de boiar Não De pra boiar Não vai boiar nada Vai de boia Vai de boiando Olha Os caras primeiros que descem Arrependo em mim Já era Eu já era Todo mundo Olha lá O cara já tá no outro lado Lá que você não sabe nem Onde ele tá atirando Eu não enxergo ele Não dá O cara pulou Já era Eu esqueço de pular Eu esqueço de pular Não é fácil não O time do outro lado Lá é fogo Não vai nem cavar Cartuça Alô Bora aí Preciso de equipamento Bora juntos Cuidado com as costas Coch mataram Aqui Todo mundo morreu Já era Todo mundo já era Tudo foi pra vala Foi tudo pra vala Preciso de equipamento Valeu Tem como ligar o microfone Foi dois tiros no cara O cara não cai Foi dois tiros no cara Não vai O cara não vai nem Tá bravo demais Tá louco O que elas tem Nossa não vai Já era Morreu todo mundo Morreu todo mundo quase O cara não morre O cara não morre nem Lascado Preciso de equipamento Valeu Still on cooldown Bora juntos Uau Não deu cara Deu ruim Cara Deu ruim Tem um cara Nas suas costas Morreu todo mundo Deu ruim Nossa Tá tudo morto Tá tudo morto Ele vai dar Todo mundo Já era Deu ruim Deu ruim Cara Tentei acertar Tentei acertar Não deu certo Preciso de equipamento Preciso de equipamento Bora Bora juntos Cuidado com as costas Tão aqui dentro Tão aqui dentro Tem uma armada aqui dentro É eu que morro toda hora Que raio Acertou eu já era Acertou a tia E a tia já era Os caras estão lá embaixo Tem dois Aí já era Já era Nós Levaram Não dá pra dar boia não Essa tropa é muito ninja Ô Sérgio Geraldo Boa noite Ô salve Esse é novo aí Sérgio Geraldo Esse é novo Ô Aí sim Salve Galera Vou fazer mais uma saideira Agora Quem entrar Entrou Quem não entrar Eu vou dormir Eu vou dormir Que eu tô já cansando Já Faz hora que eu tô sentada Aqui Esqueci eles no banheiro Tirar a água do joelho Salve pra Manaus Então Sempre tem Manaus Interagindo E Catia Muito obrigado Sérgio Geraldo Bora aí Gente Eu vou passar ali O código Vou ver se alguém Que entra aqui Que não jogaram Não dá chance Pra outras pessoas Jogarem Que não jogaram Acho que eles merecem Também Esse daí Que é jogar Né Vamos ver se esses Aqui vão entrar Esse aqui também Não entrou Não A Emily Não entrou Vamos ver Se eles não entrar Eu puxo Queria ver Quem não jogou Pra entrar Mas pelo jeito Acho que vai ter que entrar Os que estavam aí mesmo Eu vou passar o código Eu li só pra passar Mas deixa vocês Pra mandar aí Trinta e quatro Trinta e dois Trinta e dois Trinta e dez e seis Bora aí Ah, você mora no Pará Ou o Thiago Salve aí Pará então É que ele é Manaus Sempre entrava um cara De Manaus Ele sumiu Acho que não tá Não tá chegando Um notifico pra ele Sempre ele entrava aí Vou chamar qualquer um Vamos todo mundo entrar Quem quiser jogar Joga E aí Tchau 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 Ih, tá dando errado. Ah, o mais fácil não é jogar com a turma ali aleatória. Vamos ligar a turma aleatória que é melhor. Bora jogar com aleatório, quem sabe não é? Bora levar a tia aí no... É o Godzilla. Bora aí, Godzilla. Vamos jogar com aleatório. Chamei, ninguém quis entrar. Bora aí. Bora jogar, então. É nóis. Bora aí jogar. Será que tem alguma coisa pra pegar aí no Free Fire? Vou pegar o resto da água. E a turma, na hora que você vai jogar, eles entram. Nossa, já jogaram ali dentro de um raio. Que forte é um pra descer a ripa. Não sei aonde que eu vi um. Nossa, mas já acertaram eu. Nossa, acertaram todo mundo. Todo mundo morreu. Só sobrou a Godzilla. Só a Godzilla que sobrou. Vixe, maria, turma do outro lado. Ela tá mista. Pior do que ela. Eles estão com o hacker. Não é possível. Estão com o hacker. Bora juntos. Vamos lá descer a ripa. Ou é nóis. Vai atrás da tropa aí. Ai, a hora que é pra acertar a bala, eu não acerto. Que raio, cara. Dá bronca. O cara foi lá atrás. Vai descer a ripa. Acertou, cara. É bom, hein? Desceu a ripa no cara. Eu tô morta aqui, roxa. Vixe, morreu todo mundo. Menina, sai daí que vai morrer nas costas. Levaram. Oh, aí levaram um e salvaram ainda. Oh, valeu. Obrigada quem tá deixando o like aí. Muito obrigada de coração. Que arma, cara. Pegar... Pegar essa aqui. Bora juntos. Preciso de equipamento. Que ela tá escondida. Levaram. Que da hora. Vamos levar a voya ainda. Oh, aí a turminha é top, hein? Vixe, peguei uma tropa ali doida. Qual que eu peguei aquela hora? Essa aqui eu não lembro mais. Tem que pegar o colete. Acho que o capacete eu já tenho, então. Bora juntos. Os caras não sei o que vocês estão. Tem que ver onde os caras estão. Bora juntos. Que os outros aí desses caras aí. Bora aí. Bora aí. Não para aí não. Vocês vão morrer. Bora juntos. Isso, eu morri a um, cara. Aí tá ruim. Vai morrer a ti. Vai morrer a ti. A ti vai morrer. Isso. Isso. Tá doido. Preciso de equipamento. Valeu. Mataram, eu já era. Virei mala. Vamos levar essa lá. Morri largado. Levaram boiá aí, ó. Levaram boiá aí, ó. Ixi, não tá subindo nem nada aqui. Galera, eu vou parar por aqui agora. Já levaram boiá aí, ó. Na faixa, ó. Aí sim. Obrigada aí, tropinha. Ó, quem levou a tia, muito obrigado. Fui pra três agora. Depois, mas depois vai pra quarta, ó. Tem que chegar no ouro. Obrigada aí, tropinha. Eu vou tá deixando vocês aí agora, que já passou da hora. Já é quinze pra uma. Mas valeu aí. Quem tá deixando like, é muito obrigado. Não tá subindo aqui o comentário, né? Mas quem deixou é muito obrigado. Então, fui, galera. Obrigado. Vamos lá, então. Fechar. E aí E aí E aí E aí Tchau.